Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu irei experimentar 3 guloseimas orientais, sim, porque nem tudo é japonês, tem um específico que é coreano, então assim, antes que vocês resolvam arrancar a minha cabeça, eu já vou explicando, tá? Vai ser um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês essas coisinhas que eu comprei lá na Geek Game, se você não sabe o que eu tô falando, é só dar uma olhadinha no vídeo que tá na descrição, tá bom? Então, vamos lá! O primeiro que eu vou mostrar é isso aqui, é um moti, tem sabor de chá verde, esse aqui eu acho que é normal, de arroz e morango, e eles são recheados com azuki. Eu vou comer um só, porque assim, se for enjoativo, eu não... né? Então, tá aqui ele. É tipo, parece um... não sei, a textura é meio engraçada. Não tem muito gosto. Não gostei muito não. Ele é doce, mas bem suave. Só que a textura desse negócio... lembra uma maria mole, mas bem de longe. Não. Não. Não, mas sei lá. Vamos para o próximo. Esse aqui são petiscos sabor sakura, ou sakura, não sei. Pelo menos é o que parece, né? Já que tem um monte. Vou abrir aqui, porque vai fazer muito barulho. Hum... então... Ele é assim... deixa eu pegar... Então, gente, isso aqui é silica, tá? Eu já ouvi dizer que tem gente que já comeu isso por acidente, então se você for um saquinho desse, para ter certeza é só abrir, mas tipo, isso aqui não é tempero, não é nada disso. É... é... para tirar a umidade da comida dentro do saquinho e ela dura mais. Tá? Não coma, não é de comer. Não sei dizer o que é, tem vários tipos. Tem cheiro de um biscoitinho de peixe que eu comi uma vez, mas eu acho que ele é meio açucarado esse aqui, porque tá grudando na minha mão. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. É saudável. Nossa! E é muito crocante. Eu achei que ia ser doce. Hum... Ele é bom. É bom. Ele é apimentado, depois de uns que você come, ficou bem apimentado. Eu não senti gosto de sakura nenhum. Só sakura para apimentado. Bom, o último é esse chocopai, que todo mundo fala muito, e ele é coreano. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. Hum... 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 Ele é bem gostosinho, assim. Ele é de chocolate, recheado com um tipo de biscoito e um marshmallow no meio. Podia ter mais chocolate, mas... É bom, é levinho, é levinho. E é bem docinho também. Hum... 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 Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Todas as informações estarão no box de informações. E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!